Deus que ele é justo, ei irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce os loucos Ore por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, pulmão sendo quente Admiro os tente, dá licença aqui Bota o som, moda a vela, ó, desculpa aí Eu me sinto às vezes meio pai, inseguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Tem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom Dá meu brinquedo de pura moletom Porque os bico que me vê, com os truta na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça, te roube e te mata Desacreditar, nem pensar, só naquela Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela O bico que eu morro, ela fica em bandidão Foi em casa na missão, me trombar na coab De camisa larga, vai saber, Deus que sabe Qual é a maldade comigo, inimigo no Miguel Tocou a campainha, brinca, tramar meu fim Dois malucos armados, sim, um isqueiro e um estopim Pronto pra chamar a minha preta pra falar que eu Se ela tava lá, padia mentirosa Eu nunca vi, que o meu pai é espírito do maldão Talarica, eu nunca fui, é o seguinte Ando certo pelo certo, como 10 e 10 é 20 Já pensou, doido, se eu tô com meu filho No sofá de vacilo, desarmado, era aquilo Sem culpa e sem chance, nem pra abrir a boca E a nessa sem saber, cê vê, vida louca E a nessa sem saber, cê vê, vida louca